Música Os burgueses da cidade vivem em apartamentos elegantes Mas o ar deles é tão poluído que nem conseguem ver as estrelas Só sendo louco pra trocar de lugar com algum deles O doutor Taylor disse que é presente pra uma escola de verdade Uma escola de verdade, é? Mais verdadeiro do que isso é impossível Vocês aprendem vivendo Vai contar pra ele? Sobre nós dois? Não devia ter vergonha porque escolhemos um estilo de vida diferente do seu Quando foi que deixou de gostar de aventura? Vamos, crianças! Os federais estão chegando Eles estão falando dos cobradores As crianças estão cansadas de mudar de cidade toda vez que você perde um emprego Olha só, tudo esse vai e volta é temporário Só temos que achar um lugar perfeito e aí vamos construir nosso castelo Esse lugar não tem água encanada nem eletricidade Ignorem ela, ela não tem visão das coisas Minhas pais estão ocupando um prédio abandonado no Lower East Side Me diz, sinceramente, você é feliz agora? Sim, eu sou sim Não somos como os outros Temos em nós um fogo que nos impulsiona Você nasceu pra mudar o mundo, não pra ser só mais uma Por que acha que nos afastamos de você? Estávamos afundando Eu jamais deixaria algo ruim acontecer com você Mas eu não posso permitir que desperdice a sua vida por medo Era assim eu devia nos proteger Tenho o direito de estar com raiva Mas eu sei que você o ama e vai se arrepender se não for pra casa Está pronta? É agora! Você não é igual a mim Eu sou igual a você e gosto disso